rapaziada, as coleiras ai, o bradoque, o mec, a coleira do telo ali, ó o pimpãozinho do telo lá, o pendurado lá, ó a coleira máquina, hein, galera puxadinha de sábado de manhã apoi, ó a coleira, cê também, ó apoi, ó cê também E aí galerinha beleza nesse vídeo aqui eu venho pedir para vocês aí galera Quem puder estar ajudando o canal aí, quer dar um ajudou para o canal, fortalecer a gente aí Tem o novo clube de membros aí do YouTube né galera Aí se eu não me engano são planos aí de R$1,99 por mês, R$2,99, R$3,99 Eu acho que o mais caro lá é R$7,99 lá e te dá direitos a algumas coisas lá né Tem o R$1,99 que você participa de um grupo lá que eu vou criar Num servidor privado lá, aí a gente consegue conversar É um grupo que não é de... você consegue mandar mensagens também galera Só que é um grupo de conversa, bate-papo né, ao vivo, falando um com o outro, tirar dúvidas Assim que você se afiliar lá, você consegue já ter acesso já Eu envio para vocês o link de cadastro lá né Ou adicionando você E a gente tira dúvidas aí né, fala sobre manejo Bate um papo bacana Beleza galera, esse daí é um cafezinho né, que você vai estar ajudando a gente aí Beleza R$1,99 por mês, o primeiro pacote lá, você já ganha um selo já de fidelidade do canal lá já Beleza E alguns emoticons lá, beleza galera Isso daí é primeiramente algumas coisas, alguns agrados lá que a gente disponibiliza no YouTube né Mas o mais importante mesmo é a ajuda né, que um pouco né, de cada um já ajuda bastante já gente Beleza A gente tá trazendo mais conteúdo de qualidade aí É isso aí Beleza galerinha Eu vou Estar falando mais sobre isso aí mais pra frente com vocês Tá certo Estou fornecendo aí esse semente para o meu coleiro O Bradlock Vou virar a câmera aqui para falar melhor com vocês Então galera, o que eu estava falando aí É o clube de membros do YouTube aí Quem quiser estar participando aí, estar ajudando o canal aí É só se inscrever lá A inscrição não vai afetar nos vídeos que eu estou postando no YouTube não viu galera Quem assiste o canal já aí vai ter o conteúdo normal Não vou estar deixando de postar conteúdo para a galera aí não viu Fica tranquilo É, a gente ajuda sempre quem pode né, isso aí é só uma forma mais de ajudar aí né galera De botar motivando a gente, beleza É, tem um coleiro cantando aqui atrás aqui E aqui em cima tem um bigodinho cantando ali Tá rodando o canto ali, show Tá virado Naquela havrinha de cima ali galera É isso aí então Queria finalizar o vídeo aqui Beleza Quem puder ajudar a gente aí É nóis Tamo junto A gente agradece Quem não puder também galera A gente entende, beleza Tamo junto Tamo na mesma aí É nóis Ah valeu Quem não for inscrito no canal já se inscreve aí Se ainda, se gostou do vídeo galera Do coleiro aí se alimentando Já deixa o like aí É nóis Beleza Valeu Fui